Está mais comum do que se imagina agora pegar o Pix para dar golpe no mercado, não é isso? Boa tarde, bom dia ainda para todos que nos assistem. De fato, esse golpe tem se tornado muito comum. Nós costumamos dizer que na era da pandemia, quando as pessoas ficaram mais em casa, os bandidos também foram obrigados a ficar, eles se especializaram nesse novo modelo, montarem verdadeiros escritórios do crime debaixo de ar-condicionado. É um menor de 16 anos, um maior de 22, ele já tem passagem pelo artigo 157, que é roubo. Ela não é iniciante no mundo do crime, mas ainda não tinha sido apreendida. Ou seja, com 16 anos já tem passagem? Ela não, registro não, mas já sabemos que ela tem cometido alguns crimes, só não tinha caído ainda. São vários comerciantes e entregadores de Goiânia e região metropolitana que caíram nesse golpe. É o golpe do falso Pix. Alguns bancos digitais dão essa possibilidade de ferramenta a mais para esses bandidos, para que eles possam induzir os comerciantes e os entregadores ao erro. Entregadores esses que passam aí 24 horas, a madrugada toda, arriscando suas vidas nessas ruas de Goiânia, para estar trabalhando, levando sustento para casa. Infelizmente, indivíduos com essa capacidade e inteligência para o crime têm dado prejuízo. Estima-se que só nessa rede de lanchonetes eles deram prejuízo de mais de mil reais, mas nós temos também vítimas da área de vestuário, de calçados e também de eletrônicos. Explica para a gente, Wagner, como é que é esse golpe? Porque assim, não é que a gente quer ensinar a fazer golpe, não. É porque a gente se antevê ao golpe do outro. Porque até onde eu sei, a pessoa finge que vai pagar a vista, mas ela faz um agendamento. E aí depois ela estorna aquilo ou tem uma outra modalidade. Como é que é? Olha, a Romu tem avaliado já esses golpes há algum tempo. Principalmente na questão do Pix, a pessoa tem que verificar se o dinheiro está na conta. Porque depois que esse dinheiro chega na sua conta, na conta da pessoa que fez a venda, a negociação, há algumas ferramentas que o próprio banco proíbe que esse dinheiro seja estornado, que esse Pix seja cancelado, a transferência, alguma coisa assim, para proteger o comerciante que no caso aí pode acabar se tornando uma vítima. O que nós recomendamos é que as pessoas não confiem no comprovante de pagamento, que ele verifique a conta. É porque todo mundo mostra rapidão assim, às vezes pode até ser um print falso, olha, está aqui, está pago. Isso, e no caso aí no aplicativo do banco digital que esse jovem, esse adolescente usava, utilizava, eles conseguiam mandar uma foto, um print de um comprovante de transferência. Então a pessoa olhava, tem ali a chave, tem o horário que foi feito a transferência, a comprovação, então teoricamente esse dinheiro tinha sido transferido. Só que nunca chegava na conta aí da venda. Ou seja, a pessoa confia no print, só que os garotos são jovens, entende de edição, rede social, aí faz um print fake. Às vezes a pessoa compra muito online, gente, então vale destacar, porque as pessoas confiam nesse envio pelo WhatsApp do comprovante e já encaminham a mercadoria, mercadorias caras, né? O que que levaram, por exemplo? Claro, e você foi muito suscita na questão que você falou da inteligência deles, o tempo que eles têm para manipular essa imagem. Eles têm tempo aí para editar, né, para um aplicativo hoje gratuito, eles conseguem editar, manipular esse documento para enviar como se fosse depósito. E no caso que essa vida corrida dos entregadores, dos comerciantes, se ele ficar parado ali observando todo o tempo, tudo que chega, na verdade ele perde prazo. As pessoas querem as coisas hoje com pressa, querem agilidade na entrega do serviço. Coitado, o cara quer trabalhar bacana, entregar prontamente e aí acaba sendo... Exatamente, né, imagina-se quantas corridas o entregador desse faz durante 24 horas para levar o sustento para a casa dele. Então ele quer agilidade, o cliente quer agilidade para receber, ele quer agilidade na entrega para garantir o seu serviço e também para levar qualidade. Como você estava perguntando da questão do que eles estavam, né? Os produtos, os valores estimados. Só, né, como eu disse, essa rede aí de lanchonetes foi mais de mil reais, porque eles não faziam golpe só para eles. A partir do momento que o golpe começa a dar certo, eles começam a abrir uma rede, né, ali uma quadrilha mesmo especializada, porque começam a pedir para amigos, ó, eu tenho, eu faço para você e tal, então eles começam a negociar o golpe. Pedir lanche, né? Lanche, também como eu disse, que é questão de vestuário, calçados, eletrônicos. Então tudo aquilo que as pessoas hoje vendem na internet, que é praticamente tudo mesmo, tudo hoje está sendo vendido através de aplicativos, facilitando a vida dos clientes e também dos comerciantes, os bandidos utilizam disso também para estar dando os golpes e levando vantagem. Aquilo que é para uso próprio, por exemplo, igual ontem, era um lanche, alguma coisa que eles mesmos iam consumir, outros são para eles pegarem e revenderem para aferir lucro em cima do golpe que eles praticavam. Agora, eu fiquei curiosa, casalzinho, namoradinho ou eles são unidos pelo crime mesmo? Como é que é? Ontem, durante a abordagem, eles nos relataram que são só amigos, que não são namorados, não. Rapaz de 22, ela de 16. Namorados ou não, é um casal de criminosos aí, né, que estava querendo, quem sabe, levar a vida de bom niclade da periferia e agora estão à disposição da justiça. Não devem ser os dois únicos sozinhos, vocês acreditam que devam ter mais e a polícia agora, eu acho que vale até fazer esse apelo para você, que é do povo, que conhece esses dois, mesmo que mostre costas ali, dá para ver uns trejeitos, né, para denunciar, ajudar no trabalho de vocês. Claro, a ousadia deles é tanta, que esse falso comprovante de Pix, ela nem se dava ao trabalho de retirar o nome dela, essa adolescente aí, no comprovante de Pix, tinha o próprio nome dela mesmo, a sensação e a certeza da impunidade, porque é menor de idade, vai descer para depar e daqui a pouco... Não, provavelmente hoje aí a tarde já deve estar assistindo essa reportagem, rindo aí no sofá sentado, a lei nossa é muito benéfica, esse cidadão aí, esse de 22 anos vai passar por audiência de cursórdia, provavelmente deve ter o mesmo destino. O importante é que nós fazemos o nosso serviço, nós sabemos que o crime é bíblico, nós não vamos exterminar o crime na nossa cidade e no nosso país, mas enquanto nós estivermos nas ruas, nós vamos dar trabalho para eles para mostrar que não compensa e que tem um preço a ser pago e o preço é a cadeia. E o preço é esse, vocês prenderam, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acompanho desde que cheguei aqui, eu acho a polícia goiana excepcional, vocês da Romul também, é todos, todas as especializadas e a gente está aqui com o espaço aberto para mostrar que o cidadão de bem é que tem vez e é o que tem que prevalecer. Acabar com essa tranqueira aí de bandido, achar que está levando vantagem e mostrar que o resultado é esse. Se não é prisão, é cadeia que vai para fora do Estado ou assim, as pessoas têm consequências na nossa vida. Muito obrigada, Wagner Rodrigues, a todos vocês também que compareceram aqui, um ótimo trabalho, que eu sei que vocês têm muito aí para realizar. Nós que agradecemos, a Romul está à disposição, nós temos o nosso Romul Denúncias, que é o WhatsApp, é o 995749570 e também através do nosso Instagram, arroba Romul Oficial, qualquer denúncia que é mandada a nós, nós verificamos. Só repetindo, 995749570. 9570, 95749570. Prende aí, foca e obrigada. Até a próxima então. Até a próxima.